Aqui ó, vamos fazer organizado, vamos organizar? Organiza a fila, galera, organiza a fila aqui onde eu tô, ó, ó, fila, ó, fila, onde eu tô me mexendo aqui, ó, estou mexendo a filinha, vamos fazer uma fila de dança, sim, é, ó, vamos organizar, ó, ó aqui minha live, ó, vamos tentar organizar, isso, fileirinha, ó, eu vou ficar correndo aqui, ó, ó, dança na fila, dança na fila, eu tô correndo reto aqui, ó, Todo mundo, fila, faz a filinha da dança, Fih, organiza aí, organiza aí, organiza aí, tô vendo nada, né, tenta fazer a filinha aí, ó, tá formando, tá formando a fila, tá formando a fila, nice, nice, filinha, 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 filinha aí, filinha aí, ele vai ser tipo, né, o personal trainer vai passar a dança pra nós, né, cadê ela, né, já passa o link, é no YouTube, galera, filinha, filinha, Bom, double fila, double fila, double fila, double fila, Fih, aí, ó, cadê ele, cadê ele, cadê ele aqui, galera, mantém posição aí dançando, viu, eu vou dançar aqui também, ó, né, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, aqui, ó, Fih, né, aí, ó, agora, agora, agora eu vou tirar aqui pra ver ele, beleza? Agora eu vou botar aqui pra ver, pra live dele, né, ó lá, nice, 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 ó, galera, cês são a mais, hein, véi, olão, cês são a mais, véi, cês são a mais, mano, cê é louco, véi, ô, cês é foda, né, véi, que da hora.